E aí galera, beleza? Medus e Geek aqui trazendo mais um vídeo de Play As Dino pra vocês. E galera, eu tô aqui na companhia do Pingobel! Salve galera, já deixa aquele like pra série aí, estou aqui o de pinguim. Uh, isso aí gente! Vocês já viram o primeiro EP que saiu de Play As Dino? Corre que tá na descrição aí que vai ser uma mini série galera e quero ver muito vocês apoiando aí, beleza? O Abel tá aqui ó, levantando e descendo. E o nosso objetivo, gente, de hoje é pelo menos sair aqui do inverno. A gente já tem aí uma fortitude boa pra gente aguentar o calor, como somos pinguins. A gente aguenta um pouquinho de calor, a gente precisa muito chegar até o oceano. A gente percebeu que dentro da água a gente consegue sobreviver, caçar os peixes e ficar mais tranquilinho. Se a gente continuar aqui no frio, que é muito gostoso, porém tem muito lobo e o tiranos, a gente vai acabar morrendo, né Bel? Eu quase sei disso, eu tô olhando aqui e não tenho nada pra ele não. Não, ó, e o tirano, tem águia, um monte de coisa. Então, abrindo o nosso mapa, nós estamos aqui e precisamos chegar neste rio grande aqui ó. Neste rio vai ser muito bom pra gente sobreviver. Neste rio grandão aqui a gente pode encontrar um local mais geladinho pra gente ficar, beleza? Então vamos tentar pegar as direitas aqui né, Bel? Vambora, você tem comida aí? Vou apontar os segundos aí pra morrer. Não, não é bem assim, vamos tentar, vamos tentar. Ai meu Deus. Ah, lobo! Ih, acho que a gente não vai mais não galera. A gente vai ficar preso pra sempre aqui nesse rio. Tem pinguim aqui? Tem um pinguim aqui comendo os peixes. Olha ali. Oi amigo. Não sou eu, mãe. Ah, tá me tirando? Ai, eles tão vindo, a Bel entra na água, entra na água. Ai meu Deus. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, eles tão aqui. E eu acho que vem dos dois lados. Ai, 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 ai. Meu Deus. Eles tão vindo, olha. E o tirao entrou na água. A gente tá cercado. A gente tá muito cercado. Olha lá, eles avocaram um monte de chica na água, eu acho. Tá, esse é o nosso momento. Esse é o meu momento. Não, não, eles tão em mim. Nossa, tá cheio de lobo dentro d'água. Tá cheio de lobo ali. Ai, ralou. Fica aqui, ó. Dá pra escalando aqui onde eu tô, eu acho. Aê, tô te vendo. De repente tá pra escalando na pedra. Ih, eu tirando, entra na água. Meu Deus. Ai, caraca. Lobo, 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 lobo. Vai pro outro lado, corre pro outro lado. Tô correndo. Deixa eu estretar, deixa eu estretar. Eu tô correndo aqui, atravessa o rio. Esse caminho acabou, peraí. Atravessa o rio, meu Deus do céu. Parece que a mina parava dentro d'água também. Tá, eles não, eles não desistem. Eles não desistem. Olha ali. Olha ali a nossa morte vindo. Olha quantos, meu anjo. Vamos tentar escalar onde você falou. Vamos tentar, vamos tentar. Ah, não. Fiquei doida. Fiquei doidona. Não, 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 não. Adeus, meu Deus do céu. Não. Eu vou te proteger, mentira. A gente é pinguim. Ah, não, 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 não. Ah, esse cara lá, vou embora. Ficaram? Estão tão vindo, eu acho. Ai, meu Deus. Ai, o lobo vai me ver. Ih, o lobo me viu aqui. Ih, tu corre, pago. Sobe na perna aí. Ai, o lobo. Ai, o lobo, ai, o lobo. Sobe na perna, sobe na perna. Ai, 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 estou indo, estou indo. Ele não sobe? Não sobe, não, deita. Ele tem que ir para ver a gente. Ai, a gente tem que pinar a monarca para aquele lado lá. Apenas que a loba para cima, é lá, tem o tirando lá. Tá, eu tenho uma ideia. A gente vai vir por aqui no cantinho e vai tentar subir. Ai, ai, eu acho que eu não chego na perna da frente. Não, não vai, não vai, não vai. Espera. Espera que o lobo está quase agrando no outro bicho ali. Espera ali. Vamos lá. Você vai cair aí, eu quero ver o regaço. Ai, não tem bicho nenhum ali. Pode ver isso aqui. Eu estou olhando aqui. É a nossa chance, ele não sai daqui, o lobo. Cadê o lobo? Aí, ele está indo lá no outro bichinho lá, ó. Ele vai agrar lá atrás, ó. Acho que tem nível. Olha lá, agrou. Vamos embora. Vamos embora, é isso? Vai, corre. Ai, meu Deus. Como que a gente vai correr desse jeito? Não, não, não. Não, 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 não. Corre. Corre, porsche, corre. Vai pra cá, vai pra cá. Ih, tem aquele bichão cocô ali, ó. Tem pedra aqui, ó. Tem pedra aqui. Vai, 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 vai. Deu, dá pra subir, dá pra subir. Ai, ai. Ele faz um rapel. Ele faz um parkour aqui, ó. É isso. Ufa, já mudamos de pedra. Já é uma evolução, já. É pra aqui na frente. Ih, olha lá em cima os cachaceiros. É, esses no ataque, eu acho. Tá, vamos vir mais pro canto aqui? Que lado você acha que a gente vai? Aqui, é nessa pedra. Tá, vamos embora. Vamos lá, que eu não vi nada. Oh, meu Deus. É coisa, é coisa, é coisa, é coisa. Eu vou arjantar, mas é meu filho. Mas não é uma moita aí. Aqui? Eu acho. Ai, pinguim, sobe, pinguim. Sobe, pinguim. Ixi. Não. Ixi. Faz pezinho, faz pezinho. Desculpa, eu vim aqui, ó, anjo. Vem cá. Não consigo. Ah, não. É, acho que não vai dar, não é? Tá, peraí, vamos tentar por essa pedra aqui, então, do lado. Ah, que isso que dá. Ah, que, ó. Deu, não deu. Não, peraí. Ah. Boa. Não. Consegui. Eu não. O que, ó? Tem o Yuti olhando. Ai, 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 ai. Não, Yuti. Não, desce, corre. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Tô indo, socorro. Não, Yuti. Vai para a água, vai jogar. Não, Yuti. Ai, 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 o tirano. Não. Não, faz o que foi. Foi uma mordidinha só. Ai, meu Deus. Eu tô aqui, ó. Aqui eu tô dentro. Gente, como isso? Ó, eu tenho uma outra estratégia. Vamos vir. Eu vou ter que lacer ali de novo. Não vai ter jeito. Não posso deixar meu parceiro sozinho, gente. Não posso deixar a Abel sozinho. Eu tô aonde? Ai, que bom. Beleza. Vamos subir isso aqui, então. Vamos tentar subir. Argentáveis. Corre, corre, corre! Ai, não! Ai, não! Desce na água, desce na água. Morde ela! Morde ela? Morde! Desce na água. Vem pra água, Belusa Geek. Ai, aqui tem umas calotas muito legais. É, aqui é mais fundo. É, aqui é mais legal. Não sei onde a gente tá, mas... Eu não consigo subir nas calotas. Vem rampando. Não, 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 não. Ai, eu consigo subir aqui. Consegui... Não. Nem quero mais, tem um lobo ali. Tem lobo em tudo, gente. Pior avião, então... Nossa! Agora você sabe como a vida de um pingo... Um malontra. Tem malontra aqui. Lontra? Pingo, lontra? Vamos já... Domar ela. Não, carne. Malontrinha, não. Ai, eu subi de nível. Meu Deus. Velocidade em movimento. Coloquei os peixes. Coloquei velocidade em movimento. Nossa. No desespero. E aí veio o desespero. Tá, e agora? Como que a gente vai embora daqui? Como a gente vai chegar até o mar? Acho que a gente vai ter que ter um amigo. Ó, meu Deus. Eu vou tentar subir aqui. Vamos lá, vamos lá, Medusa. Você consegue. Oi, amigos! Olha aqui a família! O número! É! Olha! Pezinho azul. Eu acho que aqui é o nosso lugar, na verdade, hein? Aí, a gente já tem uma família aqui, galera. Não é minha família, não. Paca isso. A gente é um pouco diferente deles, ó. Um descendo aqui. Se tem família, é porque tá seguro desse lado aqui, hein? É, e tem bicho pra outros bichos aí, meu. Beleza? Você tá matando o nosso amigo. Não, eu tenho um oi pra ele. Ó, ele é pequenininho. Ele é um bebê. Ó, tem mais amigos aqui em cima. Oi, gente! Tô vendo os céus, amigos. E aí, galera? E aí, como vocês estão? Encontramos nossa família. E aí, Zé! Eu acho que aqui a gente pode ter o nosso bebê, sabia? Deixa eu ver aqui, ó. A gente já vamos, então, criar o nosso bebê aqui, né, galera? Ó, já estamos ali fazendo o filhotinho ali do lado esquerdo. Descer aqui. Aê, ovo fertilizado! Mas pra gente fazer o nosso bebê nascer, a gente vai precisar do ninho. E a gente não tem o ninho. Né? Ó, apertando o mesmo, você vê. O ninho, a gente consegue no nível... Não tem. Não tem. É só iceberg. Largo o ovo, acho que o ovo a gente... Vamos ver. Eu acho que esse aqui é diferente. Deixa eu ver. A gente pega o ovo com o botão direito. Incubando. Já tá incubando. Olha aí. Ah, ele incuba aqui no gelo. Olha aí. Demorou 10 minutos. Vamos esperar o nosso bebê nascer, galera. Pra ver como que vai ser o nosso bebezinho. Aí, galera, já vai nascer, então, o nosso bebezinho aqui, ó. O Abel conseguiu pegar o ovinho, né, Abel? É, pra todo jeito você pega o ovo dele. Ai, que legal. Vamos esperar ele nascer aqui e vamos ver se ele vai vir aí ciano ou vermelho. Eu acho que vem que nem o papai. Ah, eu quero que venha igual a mamãe. E se vim gêmeos? Ai, eu quero defender os nossos filhos agora. Nossa senhora. Vamos lá. Todos preparam, tem uma aqui atrás. Nasceu! Nasceu assim. Quem é esse bebê mesmo daqui? Eu não sei, ele não tem cor nenhuma. Ganhamos o chapéu. Ah, olha aqui. Olha aqui. Capitã Medusa. Ah! Ih, agora a ralouça. Por que a gente não tem comida pra ele? Claro que tem. Eu não tenho. E aí, eu tenho aqui. Coloca comida dentro dele. Como que eu coloco comida dentro dele? Aperta o E nele. Ah, é. Comeu. Comeu? Tá comendo, tá crescendo. Gente. O nosso bebezinho nasceu sem cor, gente. Vamos trazer ele pra cá? Vem aqui, filho. Vamos com a mãe aqui, ó. Vem cá. Vamos chamar ele aqui. E aqui. Vem, neném. Tem uma família toda aqui, ó. Vem, neném. Ai, que susto. Sai daqui, Alce. Sai daqui. Ai, que susto. A Bel defendeu da família. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Ah, te mete, megonha. Ah, creme. Ah. Olha aqui o nosso bebê. Olha aí, ó. Só que ele não puxou a gente. Olha. Ele tá comendo. Dá o papazinho pra ele aí, ó. Ah, tá cheio o papazinho. Ó, que bonitinho. Então aqui tem vários pinguins. Acho que é um local seguro pra gente ficar até a gente conseguir o nosso bebê ficar grande e a gente ir daí sim pro mar, gente. Olha aí, ó. Vem, meu filho. Vem com a mãe. Vem. É muito feno esse nosso bebê aí. Águia, vem pra esquerda. Sai daqui, tem águia. Tem uma águia ali. Vem cá, vem cá, filho. Vem pra cá. Vem aqui que a mamãe cuida de você. É que eu faro uma árvore? É, eu sou um pica-pau. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esquece do like, compartilha e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Valeu, galera. Falou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.